Olá, meu nome é Dan Edelstein, eu fui aprovado para o cargo de técnico-judiciário no concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro agora no ano de 2014. Bom, eu trabalhei por volta de 15 anos com turismo, eu levava grupos para vários eventos pelo Brasil, para Porto Seguro, para Oktoberfest, eventos diversos no nosso país, e eu tinha na faixa de 20 anos. A idade foi passando, eu comecei a demorar sério, aí veio a família, e eu pensei, está na hora de começar a pensar em alguma coisa mais concreta, mais certa, né? E me veio a ideia do concurso público. Eu, na minha juventude, jamais me vi como um servidor público, mais a vida vai ensinando coisas a gente, que são coisas muito valiosas e importantes. E decidi ingressar nesse mundo do concurso público, então. Quando eu decidi começar no mundo dos concurseiros, em 2011, eu fui pelo caminho tradicional, me matruculhei num famoso cursinho aí presencial na época, e comecei a frequentar as aulas. Já na fase final, um pouco antes da prova, uns dois meses antes da prova, saiu o edital da Fundação Carlos Chagas, na época, com as duas matérias novas, no momento que eram processo civil e processo penal. E foi aquele desespero, né? Porque nunca ninguém tinha, eu não tinha visto essa matéria, não tinha formação jurídica, e, na época, o curso presencial escalou um professor que não tinha didática muito boa. E uma colega de sala me sugeriu o concurso virtual, você já conhece, tal, é um esquema de... pode estudar em casa. E eu fui lá, experimentei, né? Vi no YouTube um vídeo inicialmente, e depois entrei no site, vi as opções, fiquei fascinado, e contratei, na época, os cursos das matérias novas, e também o Codigerge, com a Raquel Tinoco, que também era uma loucura aquela matéria. Mas foi tudo desvendado, felizmente me proporcionou conhecimento suficiente para fazer uma ótima prova naquela ocasião. Bom, essa rotina foi mudando com o tempo, né? Desde quando eu comecei em 2011, 2012, pra cá, muita coisa aconteceu, eu passei a ter uma rotina doméstica diferente também, hoje eu sou servidor da UFRJ, eu tenho dois filhos pequenos, um de 7, um de 3 anos, então eu acho que pra estudar, você tem que ter pelo menos 3, 4 horas contínuas durante o seu dia. E eu pensei, bom, durante o dia eu trabalho de manhã até meio de tarde, em seguida as crianças chegam, de noite fica meio cansativo, o que que me resta? A madrugada, as madrugadas produtivas, né? Que a gente tem que dizer assim. E aí eu montei um esquema esse ano, ao longo desse ano de 2014, que eu ia dormir todos os dias, por volta de 19 horas, acordava a 1 hora da manhã, no máximo, estudava de 1 às 5. 7 dias por semana, de 1º de maio pra cá, até 2, 3 dias antes da prova, agora TJ 2014. Eu acabei pagando um preço, né? A gente acabou se isolando de amigos, rede social, família, o lazer ficou muito restrito. Mas eu sabia que lá na frente, quando a gente conseguisse chegar, atingir o objetivo, tudo ia valer a pena, tudo seria recompensado. E é o que está acontecendo agora. Então, pra isso foi necessário esse esquema de estudo. Madrugada toda, de 1 às 5, puxado até o corpo acostumar, acompanhar o ritmo, valeu. E agora é fazer o trabalho inverso, né? Voltar ao fuso horário normal do ser humano. Ah, tem bastante diferença, muita diferença. Eu sou muito regrado, muito determinado no que eu faço. Então, assim, seu programa é estudar pra um projeto, pra um concurso, no qual eu sei que vão ser necessárias 200 horas de aula, tá? Eu vou ter que estudar o quê? três horas por dia, duas horas e meia por dia, pelo menos, eu tenho que ter essas horas efetivamente estudadas, seja através de apostilas, mais especificamente, vamos dizer, em três horas aula, vamos falar em aula. Então, assim, é a grande diferença pro presencial. se a gente compra hoje um curso, por exemplo, aqui a gente tá falando de um concurso virtual de 180 horas aula, isso num curso presencial, a gente vai comprar um curso de 250 horas aula, né? Porque tem aquele problema de professor que chega atrasado, professor que falta e não avisa, recreio de meia hora que vira 50 minutos, as paradas durante as aulas, muitas vezes, sem necessidade, não que a gente saiba tudo, ninguém sabe tudo, a gente tá sempre aprendendo, mesmo os maiores mestres estão sempre aprendendo. Mas, assim, isso impacta. Numa aula, não faz tanta diferença, mas você multiplica isso por seis meses de preparação ou seis meses de um cursinho. É praticamente outro curso, né? Então, assim, é a grande diferença. Qualidade, você tá focado, é o professor e você, você e o professor. É até engraçado, muitas vezes, encontramos os professores do curso virtual em eventos na rua, ou, obrigado, não sei o quê, e tal, mas, é, obrigado, ele não conhece a gente, todo mundo conhece, né, o professor. Então, assim, a grande diferença é essa, a gente programa uma carga horária X e aquela carga horária é comprida. Como todos dizem, né, os professores, estudar até passar, né, mas, assim, lógico, a gente tem que, a gente lida aí nessa caminhada com a motivação, com as dificuldades, com as vezes, com as probleminhas de internet, que pega todos nós, a gente não tá livre, tem que ter uma margem de segurança aí nas nossas horas de estudo por conta disso que, às vezes, acontece, mas, fundamental, é ser focado, determinado, é, a gente tem que pensar que, ah, é chato perder um réveillon, perder um natal, perder um carnaval, perder um feriadão, deixar de tirar umas férias com a família, lógico que é chato, é chato pra todo mundo, mas é um, dois, talvez três anos que você vai ter que sofrer com isso, tá, o que você consegue depois é muito melhor, é muito gratificante, é pra vida toda, né, então, assim, é, os concursos, o que a gente pode dizer hoje? É, não tem mais concurso fácil, por mais que a gente estude, ah, eu fiz esse concurso com o pé nas costas, não, eu acho que não é por aí, acho que por necessidade do mercado, todos os concursos são difíceis, o que vale é o foco, o preparo que a gente tem e, consequentemente, a segurança e autoconfiança que a gente acaba ganhando, pra chegar na prova, fazer uma prova tranquila, entendeu, e só colher o fruto em seguida, que é isso que vale a pena, acredite, acho que o maior adversário é a gente mesmo, então a gente tem que buscar sempre a auto-superação, focar e saber que um dia vai dar certo, um dia a fila vai andar e, tá sempre andando, aliás, e um dia chega a nossa vez, com certeza, boa sorte, estão para todos. E aí Obrigado.